Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Peraí pessoal, deixa eu vir pra cá, porque tá ventando muito, tá? Pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Meu nome é o Anderson Hoje eu tô aqui nesse local pra fazer investigação sobrenatural, tá? Pra quem não conhece sobre o que o canal é Pessoal, eu faço investigação sobrenatural Eu vou em lugares abandonados, casas abandonadas Locais como esses aqui, né? Que aconteceu o relato de morte e a gente tenta ajudar os irmãos desencarnados, tá? Que vagam, que tão vagando por aí, certo? E pessoal, nesse local aqui Uma fazendeira acabou falecendo aqui, tá? E essa fazendeira, pessoal Ela morava em uma fazenda De uma família de bastante condição, tá? Ela era filha do fazendeiro, tá? Ela era fazendeira também, né? Ela sempre pregava essa rota aqui da estrada, certo? Eu não vou mostrar muito o local não Porque a fazenda é logo aqui perto E o pai dela que me convidou Disse que não era pra mostrar muito o local não Eu quase não ia gravar, pessoal, tá? Mas ele disse Não, grava, cara Grava que eu quero ver E eu decidi gravar E eu falei Ah, então eu não vou postar Ele, não, não Posta Só não mostra muito a estrada Senão o pessoal vai saber que é eu, né? Que é a minha casa E aí eu, tá bom Eu vou fazer isso aí, então Aí foi e eu tô aqui agora gravando, tá, pessoal? O local foi exatamente esse daqui, tá? Eu fui até a casa dele E ele me trouxe aqui, tá bom? Então eu não vou mostrar muito o local não Certo? Por privacidade dele, tá? Eu sei que muita gente assiste meu vídeo Meu canal aqui, certo? E, pessoal Hoje eu tô aqui nesse local Pra fazer essa investigação E a história, né? Que foi passada daqui Foi o seguinte, pessoal Essa fazendeira Ela Tinha acabado Essa parte aí da faculdade Só que ela Ela já tava formada, pessoal, tá? Ela pegava sempre essa rota aqui Pra ir pra faculdade E ela tinha um namorado, pessoal, tá? Ela tinha um namorado Esse namorado Por questão de ciúmes Que ela fazia tudo sozinha Ela cavalgava sozinha Ela Andava muito Com a caminhoneta do pai sozinha E ele tinha muito ciúme, pessoal Muito ciúme Foi aí Que amigos do rapaz Chegou pra ele E disse que Chegou a ver ela traindo ele Viu e foi lá Falar pra ele Falou lá E ele ficou bravo, pessoal Ficou bravo E Queria tomar providência E chegou a falar com o pai E foi que Não Minha filha Tipo ele falou, né? Não, minha filha não é disso Minha filha não é disso Ela Aí foi que ele foi Conversou com ela E ela Não Jamais Jamais eu vou fazer isso com ele E o pai acreditou nela Lógico Só que O namorado dela Sempre ficava desconfiado, pessoal Sempre ficava nessa desconfiança Deixa eu ver aqui, pessoal Que eu tô abaixado aqui E Uma coisa, pessoal Que a gente tem que Pra vocês que Que tem um companheiro Uma companheira Se tiver com muita desconfiança, pessoal O negócio é Se não dá mais certo Você para Porque Isso causa muita Briga Causa briga Causa confusão Se tiver filho Piorou Tá? Piorou Porque quem sofre São os filhos, né? Voltando, pessoal Ela Começou a A querer conversar com ele Saber sobre essa história O pai falou Até que não era pra falar nada Porque ele tinha falado com ele em off E ela foi e falou Meu pai me falou Que você tá desconfiado de mim Acho melhor a gente dar um tempo Vamos dar um tempo Até você Né? E aí, pessoal Ele não queria dar tempo Mas ela insistiu E acabou dando esse tempo Foi aí que Ele não Não aceitou, pessoal Ele não aceitou Ele achou que esse tempo Era pra ela ir curtir Ficar com outras pessoas Isso foi dito por ele Isso foi dito por ele Que ele foi preso Tá, pessoal? E Acabou que o quê? Ele veio até a fazenda E Chamou ela pra Pra dar uma volta Né? Pra 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 sair Quando chegou aqui nesse local Né? Que era a estrada Que dá acesso à fazenda dele Ele matou ela aqui A facada, pessoal Tá? Matou ela a facada Deixou o corpo dela aí Foi embora Cara, é Complicado Essas coisas assim, sabe? E Ele falando lá, pessoal Ele se acabava de chorar Ele chorava muito Eu quase não vinha fazer Essa investigação Mas ele me pediu tanto Tá? Que ele quer saber Realmente a verdade, né? Se realmente ela traiu ele Tá? Porque Ele acha que sim Mas ela falou que não Tá? Então, pessoal Ela não tem nada a perder Né? Se ela realmente estiver aqui Né? Ela não tem nada a perder Então Por mais que ela fale a mentira Mas Eu acredito que ela vai falar a verdade Né? Se ela traiu ou não Certo? E pra vocês verem, pessoal O que é que o ciúme causa Né? O ciúme causa Muita coisa, pessoal Né? Bom Eu não vou prolongar muito Aqui nesse vídeo Tá, pessoal? Vamos Tá iniciando aqui a investigação Certo? Vamos passar o K2 É um pouquinho aqui pra baixo Aqui Certo? Mas eu vou passar o K2 Por aqui mesmo E em seguida A gente já faz O Spirit Box Tá bom? Pessoal É isso, tá? Espero que vocês gostem do conteúdo Tá bom? Não esquece de se inscrever aqui no canal Se você gostar dessa 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 parte aí do sobrenatural Tá? Da libertação sobrenatural Tá bom? E Se inscreve aí, tá, pessoal? Se inscreve aí Porque nos ajuda muito E não esquece de estar deixando o like E comenta o que é que você acha, pessoal Né? Comenta aí o que é que você acha Do Dessa parte aí de relação assim, pessoal Né? Essas relações complicadas Né? Comenta aí Deixa o comentário de vocês aí Se vocês já ouviram falar de algo assim Se já passaram por isso, tá? Comenta aí, pessoal Tá bom? E É isso Tamo junto E bora Pra mais uma investigação É, pessoal Olha aí Desde a hora que eu tava fazendo uma oração aqui Pra iniciar a investigação Eu deixei o K2 ligado Olha aí Tá? Não vou fazer pergunta no canal K2, certo? Porque eu já comecei a sentir a energia Certo? Só vou adentrar um pouquinho aqui, ó Certo? Por causa do vento Que aqui venta muito Olha aí Só um pouquinho do local, tá? Não vou mostrar muito, não Certo? Foi basicamente aqui nesse mato aqui Na beiradinha da mata aqui, tá? Aqui era a antiga estrada, pessoal Deixa eu ver se foca Aqui era a antiga estrada Tá vendo? Que é tipo uma estradinha aqui, pessoal Ó Aí pararam de passar aqui Que aqui era a rota E fizeram a outra aqui na frente, tá? Vamos tá entrando aqui Peço licença do local, tá? Tô aqui apenas pra ajudar Tá bom? Pessoal Eu não sei qual é o espírito Que tá aqui ainda, tá? É Vamos ver, pessoal, né? Porque às vezes ela já pode ter ido Pro caminho de luz ou não Tá? Vamos ver O espírito da... Deixa eu ver se eu lembro o nome dela, pessoal, tá? Não sei se foi Rosângela, cara Acho que foi Rosângela Deixa eu ver Se eu não me engano foi Rosângela O nome dela, tá? Vamos ver, pessoal Se vai ser o espírito dela que vai estar aqui O espírito da Rosângela Se encontra aqui nesse local Pode falar comigo aqui nesse momento, tá bom? Sim Sim Sou eu Rosângela Olha isso, pessoal Rosângela Tá vendo aí? Certo Olha só, Rosângela É voz feminina, tá, pessoal? Dá pra ver que é a voz feminina Tem mais algum espírito aqui? Não Só tá ela Certo, Rosângela Quem me convidou aqui foi seu pai, tá bom? Ele me contou toda a história Certo? Do seu namorado De tudo Tá bom? Tá bom E me falou aqui Que era pra vir aqui pra Ter uma comunicação com você, né? Que ele queria saber a verdade Tá bom? Tá bom? Rosângela O que ele mais queria saber Certo? Já vou direto ao ponto Não vou enrolar Ele Quer saber realmente Se você chegou a trair O seu namorado Ou ficou com alguém Depois do término Ou qualquer outra coisa desse tipo Jamais Não, jamais Olha isso É Mas ele tinha ciúmes, né? Ele desconfiava Sim Amizades, olha Olha o que ela falou aqui Amizades Foi por causa das amizades Tá vendo aí? Certo Exatamente Amizade é o que faz a cabeça Da pessoa Talvez Os amigos dele Queriam ficar com você Algo desse tipo, né? Talvez, né? Isso mesmo Queria sim Olha isso, pessoal Olha O Vinícius O Vinícius Vinícius Era um dos amigos dele? Ou era ele? Amigos Era amigos Olha Ela até Olha isso, pessoal Tá vendo? Por isso que ele fez a cabeça Do namorado dela Né? Pra ver se ele exterminava O que que aconteceu? Aconteceu dele criar um Uma coisa na cabeça O Rosângela Seu pai Ele me falou Pra te dar um recado Tá? Que Ele sente muito Por não ter Te protegido Mas ele Ele fala Que orou muito Né? Pediu muito a Deus Né? Pra que você Não Não sofresse Amou muito ele Amo meu pai Olha isso, pessoal Foi meu pai Foi meus pais É Sua mãe também ficou Né? Ela nem quis aparecer lá Quando eu tava lá Eu acho que ela tava Bem triste O Rosângela Falou pra não Deixar ele preso Quem? O seu ex-namorado Não é pra ele ficar Preso Não foi Não foi o culpado Esse vídeo vai chegar Até seu pai, tá bom? Vai ser um primeiro A ver esse vídeo Tá bom? Tá bom Você pode me falar Com quantos anos Você faleceu Vinte e seis Isso mesmo Isso mesmo Rosângela Você sabe Com que objetivo Eu vim aqui, né? Não foi apenas Dar um recado Né? Não foi apenas Querer saber a verdade Né? Você sabe Com que objetivo Que eu vim aqui, né? Sim Quero ajuda Olha isso O cara me pediu ajuda Olha isso Eu vou te ajudar Minha querida, tá? Me fala só O porquê Que você não conseguiu Ir pro caminho de luz A verdade A verdade Tinha que falar O que você falou Ou você vai falar Mais alguma coisa O que eu falei Pronto Minha querida Pronto Se era isso Que faltava Pra você Poder ser encaminhado Tá tudo certo Minha querida Só me responde Algumas perguntinhas Aqui No final Você Perdoa Esse Vinícius E o seu namorado Seu ex-namorado Perdoa Perdoa Olha isso Minha querida Você consegue ver um anjo Em uma aventura Junto comigo aqui Consegue vê-los Sim Acompanha o anjo Que ele vai te levar Pro caminho de luz Tá? Pode acompanhar ele Tá bom? Tá bom Olha É pessoal Eu não gosto de fazer Investigação assim Pessoal Tá? Com pessoas Que realmente São Tem a ver Com parentes Com essas coisas Porque é uma coisa Que é Além da pessoa Se emocionar Pessoal Eu me emociono Junto Mas olha só Deu tudo certo Tá bom? Deu tudo certo Eu vou só fazer Uma oração aqui E vou chamar a mentora Tá bom? Mentora Elisa Já fiz uma oração aqui Tá? A Rosângela mentora Ela conseguiu Pro caminho de luz Me responde aqui Por favor Foi sim Obrigado Minha querida Muito obrigado Obrigado Deus Tá? Obrigado Meu anjo de luz Obrigado Senhor Que me convidou A vir aqui Nesse local Acreditou No meu trabalho Tá bom? Confiou Tá? Muito obrigado Que Deus abençoe Sua família E Não se preocupa Tá? Não se preocupa Porque Eu sei que é uma coisa Que realmente dói Né? Mas Não se preocupa Tá? Ela já foi encaminhada Tá bom? É isso Pessoal Vou tá encerrando Esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Foi uma comunicação Até nítida Deu pra entender Muitas das coisas E Pessoal É isso Tá bom? Tá encerrando esse vídeo por aqui Tamo junto E até o próximo vídeo E Deus abençoe Sua família Tá pessoal? Fui Pai nosso que estás no céu Santificado seja o teu nome Venha a nós o teu reino Seja feita a tua vontade Assim na terra Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoa-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixes cair em tentação Mas livra-nos do mal E não nos deixe cair em tentação E não nos deixe cair em tentação E não nos deixe cair em tentação